Oitava aula. Augusto, oitava aula aumentou o desafio. O desafio é pra quem? Pra mim, pra você ou pra... Guria. Pra você, Guria. A gente vai fazer o que na oitava aula? Vai jogar a bolinha mais longe ainda. Vamos jogar a bolinha mais ainda pro mar. Então a ideia é isso daqui, ó. Ela foi lá, pegou a bolinha. Guria! 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 E a gente brinca com ela, brinca, brinca. Então nessa oitava aula a gente vai fazer o que? A gente vai começar a pegar a bolinha e jogar novamente pra ela criar mais confiança ainda. Ok! Cadê a bolinha? Aê! Eu vou jogar mais pro fundo ainda, tá, Augusto? Ah! Aus! Ó! Ó! Opa! Pulou a onda! Cadê a bola? Ué, desistiu da bola? Ó lá! Ó lá! Ó lá! Avante! Guria! Avante! Guria! Avante! Guria! A bola aí, ó! A bola aí! A bola aí na sua cara, aí, filha! Aí! Aí! A bola aí, ó! Aqui, ó! A bola aqui, menina! A bola aqui! Aê!